Dizem que homens são de Marte ou mulheres de Vênus. Sim, há muitas diferenças, dá pra notar. Mas será que é verdade que nos machucamos mais? Que somos mais frágeis? Por que não conseguimos acompanhar os homens na corrida? Pra responder a essas dúvidas, um especialista no assunto. Benny Schmidt, chefe do Laboratório de Patologia Neuromuscular da Unifesp, explica as diferenças que nos fazem ficar quase sempre pra trás. Eu não diria que as mulheres são mais frágeis, né? Eu prefiro dizer que a força vem das mulheres, né? Mas as mulheres têm uma tendência a ter mais lesões musculares por causa da própria constituição herdada da natureza. A mulher tem menos massa muscular do que os homens. Por isso mesmo, a paciência deve estar mais presente nas mulheres até na hora de fazer exercício físico. A mulher sempre deve ter o tempo da mulher. Um dos maiores problemas hoje da vida esportiva das mulheres é que as mulheres estão sobrecarregadas, né? Então a gente precisa ter isso muito em mente. A mulher tem um tempo diferente do do homem. Então elas têm que ter isso em mente, porque as mulheres, para ter saúde, o esporte sempre tem que estar de acordo com o corpo delas e com a natureza biológica delas. Infelizmente, hoje em dia, com o esporte competitivo, com as competições, às vezes as meninas e as jovens são submetidas a esforços que o corpo humano, inerente a elas, não está preparado. Mas as mulheres que praticam esporte por saúde podem ficar tranquilas? Elas são tão resistentes quanto os homens. Essa regra da mulher se machucar mais vale para esportes de alta intensidade, para esportes competitivos e esportes de alto rendimento. O esporte como lazer ou esporte para gerar saúde, não existe uma diferença tão grande. Diferença mesmo se vê no corpo. A massa muscular do homem é mais privilegiada e em relação ao tecido adiposo, né? Infelizmente, as mulheres têm tecido adiposo que está sob o tecido subcutâneo no corpo inteiro. Ao passo que os homens têm o tecido gorduroso só em volta dos órgãos abdominais. Por isso que uma mulher obesa, ela engorda geralmente como um todo, enquanto que o homem tem a tendência de se formar simplesmente uma barriga. É, somos de Vênus, eles de Marte, mas nem por isso estão diferentes assim. Legenda por Sônia Ruberti